Música Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Os sanitários colocados nas principais praias da cidade no início do veraneio vêm sofrendo com depredações. Na última sexta-feira, 16 de janeiro, um dos banheiros localizados na praia da Pinvest foi derrubado. De acordo com a empresa contratada para fazer a limpeza periódica dos banheiros, os vândalos agiram silenciosamente, sem que ninguém percebesse. Segundo informações da administração municipal, medidas já foram adotadas para que a substituição dos equipamentos danificados seja feita. Também, segundo informações da administração, dos 20 banheiros químicos colocados pela prefeitura, ao menos 20% já foi depredado. Com isso, a prefeitura estuda adotar uma nova alternativa para o problema. Os banheiros ficarão instalados na Orla Tapense até o início do mês de março, nos principais pontos das praias onde a população e turistas se banham. E são realizadas limpezas periódicas durante toda a semana pela empresa contratada para a instalação dos banheiros. Música 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 Música